opa e aí beleza vamos lá para mais um dicas devops hoje o que a gente vai fazer a gente vai fazer algo um pouquinho mais elaborado nós vamos usar o ansible para fazer a instalação de um wordpress isso mesmo a gente vai pegar uma máquina do zero que a nossa máquina que o nosso apache aqui do nosso laboratório que está aqui sem uma parte rodando e a gente vai pegar aqui vai instalar o nosso digníssimo wordpress aqui que a gente tem o nosso browser só para mostrar que não tem nenhum wordpress rodando não há wordpress rodando vamos lá que a gente vai fazer a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um diretório playbooks que é o diretório onde a gente vai armazenar os nossos clubes e aqui a gente vai ter o nosso playbook do wordpress que eu já vou explicar o que vai ser dentro dele depois disso a gente vai vir aqui em rostos e vai criar um grupo de rost chamado wordpress é que teriam todos os nossos hoje pressa a gente tivesse aqui 10 hoje prestar e os 10 aqui pra gente criar beleza com criados rostos a gente vai vir aqui no nosso playbook e vai criar ele com os rostos que a gente vai executar no caso aqui o rostos o grupo de pressa e quais as roles que o nosso rost vai ter quais roles ele vai ter server php mais cinco e wordpress e a gente vai ver que agora o que são essas ruas a gente vai criar um diretório roles se já não tiver no seu ensino você cria um diretório chamado rostos e nesse diretório a gente vai usar um comando chamado esse bom galaxy init e a gente vai fazer esse bom galaxy init server wordpress php e mais ql um embaixo do outro e com isso a gente vai ter essa estrutura de diretório aqui depois a gente vai explicar com mais detalhes nos próximos vídeos o que é que é o enspo galaxy mas basicamente são algumas roles já prontas do ensino que você pode reutilizar elas então vamos lá que a gente tem alguma estrutura de diretório a gente vai trabalhar dentro das testes no caso do wordpress então a gente vai vir aqui dentro de cd vamos primeiro não não mais tranquilo que vão começar não vamos começar a estar no servidor né então a gente vai aqui em testes no nosso servidor e vamos escrever o nossas as testes que o nosso servidor vai ter que fazer no caso eu vou trocar absente para presente porque eu estava fazendo testes então eu removi tudo então vamos lá a primeira coisa a gente vai fazer que a gente vai colocar o nome da nossa test o módulo que a gente vai usar e se precisa de escalada de privilégio no caso ele precisa de root para rodar então a gente vai fazer apt update cache e as cache base de 3600 segundos isso aqui a gente vai fazer o nosso update no nosso módulo apt depois a gente vai instalar aquilo que a gente precisa então a gente está de novo aqui uma test o nome da test módulo apt name igual aqui a gente vai usar a variável package e o state delas é presente então aqui a gente vem aqui become yes por quando que é escalada de privilégio vars a variável package e ele vai interar sobre isso aqui e vai instalar tudo isso aqui que ele precisa esse python conhece que ldb é uma dependência do para fazer o que a gente vai fazer bom depois disso a gente vai instalar as dependências as extensões do php então a mesma coisa a pessoa trocar para present e aí a gente tem aqui o nome da tarefa o módulo que a gente vai usar as variáveis a variável então a gente vai criar o package e os pacotes que eu quero fazer a instalação bom depois disso a gente vem aqui e vai trabalhar com o nosso queridíssimo mysql aqui no mysql a gente vai fazer algumas coisinhas a mais quais coisas a primeira delas a gente vai criar algumas variáveis que a gente vai utilizar então aqui a gente vai vindo dentro de defuso e vai criar essas variáveis a gente vai criar w p mysql tb que é o nome do db w p mysql user que é o nome do user e w p mysql password que é o nome do nosso password depois disso a gente vai ir nas testes e vamos criar o nosso banco então a gente vai vir aqui vai criar uma testes colocar o nome dela para criar a base de dados vamos usar o módulo mysql tb vamos colocar name igual e aí a variável que a gente colocou lá no nosso arquivo vamos criar outra testes que é para criar o usuário e a mesma coisa nem a variável que a gente utilizou password a variável que a gente utilizou e vamos salvar depois disso a gente vai vir aqui no wordpress wordpress aqui no wordpress a gente vai fazer umas coisinhas a mais também a gente vai criar aqui um handler para fazer o restart do apache então a mesma coisa o name que a gente quer o serviço vamos usar o módulo service e o nome do serviço e o estado que eu quero que ele seja restartado beleza agora vamos em testes e aqui a gente tem a instalação do nosso wordpress em si primeiro passo a gente fazer o download do wordpress então a gente vai usar o módulo get url a gente botar qual que é o url qual que é o destino aqui é só para não ter problema com certificado a gente põe o validate certes igual a no depois a gente vai explodir o nosso wordpress depois a gente vai alterar a gente vai usar o módulo unarchive depois a gente vai alterar a conf do apache a gente vai alterar uma linha específica do apache que é a linha do document root então a gente vai pegar usar o módulo line file vai pegar com destino esse arquivo aqui vai usar essa expressão regular para encontrar isso aqui e vai trocar por isso aqui e aqui a gente vai notificar um restart no apache e aí ele vai fazer depois a gente vai fazer criar o arquivo de configuração padrão usando o módulo comand próximo passo a gente vai fazer o update do arquivo de configuração que a gente tem as nossas variáveis que a gente criou lá então vamos lá que a gente vai fazer a gente vai fazer o destino barra barra www memo line em file que a gente já usou destino barra barra www wordpress wp config.php e regasp a gente vai pegar a variável que ele vai ter a item.regasp e depois line igual item.line e aí quando a gente vai fazer o nosso itens a gente vai fazer regasp dois pontos a expressão pois line dois pontos a expressão então aqui ele vai pegar e vai fazer essa substituição aqui isso que está aqui em regasp ele vai colocar aqui isso que está aqui em line ele vai colocar aqui então vai fazer exatamente essa substituição e agora o que a gente vai fazer depois que a gente fizer tudo isso e a gente vem aqui no nosso digníssimo playbook confere que está tudo aqui e vamos lá em civil playbook wordpress.eander e agora a magia do natal tem que acontecer com a instalação de tudo fez o update do opt está instalando as nossas dependências instalou as dependências agora está instalando as extensões do php então aqui é legal você botar o nome que você vai vendo passo a passo o que está acontecendo ó criou a base de dados fez tudo o que tinha que fazer aqui ó criou a base de dados criou o usuário fez download do wordpress explodiu o wordpress alterou a conf do apache fez update do arquivo de configuração restartou o apache e pronto o nosso playbook rodou e instalou o nosso wordpress a gente vinha aqui agora a inserir a barra barra da wordpress eu tenho aqui o nosso digníssimo wordpress rodando eu tenho aqui o nosso mysql rodando e agora se eu vim aqui no nosso browser olha só que interessante temos o nosso wordpress pronto para finalizar a instalação então vamos lá teste anspo username th0 senha coloquei uma senha fraca aqui meu e-mail th0 arroba o papo desses admin.org confirmo que eu estou usando o password fraco e termino a instalação do wordpress e agora a gente tem aqui um wordpress rodando e funcional uma instalação muito rápida e muito simples então é isso aí o anspo vai servir para te ajudar nessas tarefas aqui você vai poder replicar então se você tem essa tarefa de instalar o wordpress aos muitos dentro do seu trabalho tá aqui uma maneira de você utilizar o seu tempo beleza então aí se você gostou desse vídeo já tá aquele like maroto aí escreve aí nos comentários o que você acha que a gente deve falar mais é isso e valeu até a próxima fui